Então aí está você! Você dirigiu por horas durante a noite, não teve chance de dormir e sua mente está no limite. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí, olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espere! Tem três sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas não! Ainda há três estrelas brilhantes no céu! Não, nossa estrela não foi rasgada em três pedaços, nem foi visitada por duas outras estrelas. Isso é chamado de farelio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu distorcem a luz. Como resultado, você pode ver três pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Este fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente é apenas um círculo ao redor do sol. Você também pode observar um halo à noite. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao redor dele. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais elaborada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida. Exatamente como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você olha para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... Espere! O sol começa a se dissolver no céu. Após alguns momentos, está escuro novamente. E apenas um minuto depois, o verdadeiro sol mostra a sua face. Foi o mesmo efeito de curvatura de luz que você viu antes com os três sóis. Só que agora, a luz é curvada verticalmente e não horizontalmente. E em vez do sol de verdade, o que apareceu foi o seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas um nascer do sol com três estrelas no horizonte é possível. Não na Terra, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema solar no centro do qual se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do sol. E há duas pequenas estrelas orbitando ao redor dessa gigante. De longe, elas parecem halteres. Este estranho mundo também tem um planeta. O pôr do sol e o amanhecer lá realmente acontecem com três estrelas. Se você levasse sua cara metade a um banco do parque para assistir ao pôr do sol lá, seu encontro seria bem sucedido. Seja lá o que isso signifique. Agora você está em casa, assistindo ao YouTube ao som de uma tempestade. De repente, você ouve uma janela quebrando e todas as luzes da casa se apagam. Você vê um raio de luz brilhante sob a porta da sala adjacente. Você abre a porta e vê uma esfera de relâmpago do tamanho de uma bola de basquete. Ela está pendurada, ocasionalmente lançando minúsculos relâmpagos para os lados. Depois de alguns instantes, a bola voa em direção à janela pela qual chegou aqui. Você acabou de testemunhar um raio ou relâmpago globular, nome inteligente. Esse fenômeno foi observado em diferentes partes do mundo e toda vez deixou as pessoas assustadas. Em 1753, um experiente marinheiro subiu no convés de um navio. Ele olhou para fora e viu uma grande bola de fogo azul sobre a água. Os marinheiros queriam se virar e alcançar esse orbe místico, mas estava indo rápido demais. E antes que pudessem mudar de curso, a bola voou para cima a uma velocidade tremenda. Aí, houve uma explosão poderosa da força de mil canhões. A explosão rasgou o topo do mastro do navio e vários marinheiros foram jogados para trás pela onda de choque. No mesmo instante, o orbe desapareceu, deixando para trás apenas um cheiro horrível de enxofre. E um caso recente ocorreu na Europa Oriental. Durante uma tempestade, um raio globular atingiu a casa de uma mulher. A mulher permaneceu imóvel e a bola azul voou direto sobre sua cabeça. O relâmpago então atingiu a fiação elétrica dentro da parede e desapareceu. Mas apesar das alegações de testemunhas, os raios globulares ainda são um fenômeno não confirmado. E mesmo que realmente existam, não podemos explicar como se formam. Alguns cientistas até conseguiram criar raios globulares em laboratório. Mas essas esferas não eram estáveis e não eram nada parecidas com o que as testemunhas descreveram. Seguindo em frente. Essa nuvem parece um dinossauro. E essa parece um gato. E isso... Uau! Parece que essas nuvens estão caindo! Ah! Ufa! É apenas uma nuvem Mamatos! Sua forma realmente a faz parecer pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bom, isso não vai acontecer. Mas é melhor você começar a procurar proteção mesmo assim. Essas nuvens são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É necessário muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para criar essas nuvens. Então, correntes verticais de ar aparecem entre essas camadas. E essas correntes fazem as nuvens tomarem a forma de um cérebro humano. Uau! E essa nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme nuvem cobre uma grande área e, em seguida, chove fortemente sobre ela. Às vezes, a frente dessa nuvem assume uma forma bizarra, como nessas fotos. Parece mais com várias nuvens espaguetes gigantes. Ou até mesmo minhocas gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de Morning Glory. Acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados. E, então, a enorme folha de massa de ar se divide em grossos tubos. E, às vezes, você pode ver nuvens no céu feitas de pássaros. Nossa! Essa nuvem se move rapidamente e muda de forma. Torna-se mais transparente, mas depois mais densa e escura novamente. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance. Mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores reunidos abaixo. Eles estão fazendo isso para proteção. Quando os pássaros se agrupam em tal nuvem, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teriam dificuldade em escolher um único alvo entre o número infinito de pássaros. E eles se movem rapidamente, cobrindo um ao outro. Os peixes são amontoados em cardumes pelo mesmo motivo. Essa nuvem pode assustar um predador faminto. Para outro fenômeno em comum, teremos que olhar para a terra de uma visão aérea. À noite. Vamos para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro. Exceto por um ponto. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja brilhante. A cratera de Darvaza. E é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás aqui e começaram a extraí-lo. Mas quando escavaram, encontraram um vazio no subsolo. O vazio entrou em colapso e formou uma cratera. Tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de cinco andares. O gás começou a sair das rachaduras da cratera. E como os animais costumavam passar perto desse lugar, o gás poderia prejudicá-los. Então, os geólogos decidiram colocar fogo nesses fluxos de gás para exaurir a fonte. Uma faísca e a cratera se encheu de colunas de fogo de 10 metros de altura. Os geólogos achavam que o incêndio acabaria em um ou dois dias. Mas se você vier aqui agora, verá que este portal para o submundo ainda está queimando. E isso acontece há quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu ao fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá. E os cientistas foram capazes de encontrar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bastante confortáveis no fundo desta frigideira em chamas que não se apagam. Outro fenômeno místico pode ser visto no deserto. Uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a borda do cânion, ela começa a cair. Agora, amplie esse efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente é como as cataratas do Niágara, só que não há uma gota d'água. Os habitantes locais dizem que este fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente. E o último fenômeno só pode ser visto no inverno. Você vê um rio congelado e algumas pedras estranhas saindo do gelo. Mas quando se aproxima, você fica com medo. Porque não é uma pedra, mas sim o focinho de um crocodilo. Não se preocupe, ele não pode pular de baixo do gelo e dar uma mordida em você. E o animal não está passando dificuldades, como você pode pensar. Os crocodilos não conseguem respirar debaixo d'água e precisam subir constantemente a superfície para respirar. Mas quando a água congela, isso se torna impossível. Assim, os crocodilos colocam o nariz para fora antes de fortes deadas e deixam metade do corpo na superfície. Dessa forma, eles podem respirar com segurança. Além disso, o gelo e o ar frio resfriam os crocodilos e desaceleram seu metabolismo. É assim que os crocodilos podem sobreviver aos tempos de frio e fome. Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático. A Floresta Dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores. Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará um ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá, uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no polo norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos, mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas, caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 quilômetros quadrados. Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo. Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente. Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra. Os locais os chamam de las bolas, que significa simplesmente as bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes, gabro, calcário e arenito. E parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Hum... Se você alguma vez viajar para o rio Mekong no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de naga. O tamanho das luzes varia. As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá. Os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A Chaleira do Diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunnions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. Dez dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestelen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80, foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestelen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Chanaetimpiska, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Oh, vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 km de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. E em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo! Tchau! E aí, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? É, nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para a sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura, ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões, quando o sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos, e os do sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitente. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4 metros e meio de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora, acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia, existe um lugar chamado Salar de Iuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Muá! Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. E isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. É, eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama Eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta. É uma única árvore. E não, não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da Terra, há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região, existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papacólea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplancton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplanctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas três rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito cipão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas este deserto tem um belo segredo. A cada três a cinco anos, flores surgem do nada. É tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas no chão, esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amareladas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e até cor de rosa. Outro fenômeno místico que pode ser visto no deserto é chamado de cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique este efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente parece as cataratas do Niágara. Só que não há uma gota de água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma iminente tempestade de areia. Anéis de fadas, também conhecidos como círculos de fadas ou anéis de duendes, são misteriosos círculos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que a dança das fadas queimaria o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história. Uma chuva vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas. Pesquisadores descobriram que essa chuva incomum é manchada por poeira ou algas. Então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá. Eventos como esse são um tanto perturbadores. Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes, brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite. Certa vez, nos anos 80, elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. Elas se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas. Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver, com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las. Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol ou mesmo de um pneu de carro. Tudo depende da força do vento. Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo. Então apresse-se com essa câmera. E cuidado com a cabeça. Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar. A caverna Moville, localizada no sudeste da Romênia, permaneceu fechada em completa escuridão por 5 milhões e meio de anos. Alguns trabalhadores descobriram a caverna quando procuravam um lugar para construir. Cientistas fizeram uma abertura para a caverna e descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro. Quando um caminho foi aberto na rocha, passando por vários túneis, os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica que fedia como ovos podres. O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre. Não é necessário dizer que esse ar é completamente tóxico. O que é ainda mais insano é a existência de um ecossistema próprio nessa caverna, com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Essa caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas, com atmosferas completamente diferentes. Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores. Elas são chamadas de seringueiras indianas. Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície. Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga. Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade à outra. Você direciona as raízes em crescimento na direção certa. Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim. Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar. Aqui está outra árvore incrível chamada a Árvore da Vida. Cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. O lugar é extremamente quente e não há umidade. Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo. Os moradores acham que a árvore é sagrada. Afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza. Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes, que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água. Aí está você, dirigindo por horas durante a noite. Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau, espere! Há três sóis no céu? Você esfrega os olhos, mas nada muda. Ainda há três estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em três pedaços. Nem foi visitada por duas outras estrelas. Isso é chamado de parelho. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz. Como resultado, você pode ver três pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do sol. Você pode até ver um halo à noite também. Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida. Assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você está olhando para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... espere... O sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente. E apenas um minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os treçóis. Só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente. E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas o nascer do sol com três estrelas no horizonte é real. Não na Terra, porém. Mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do sol. E há duas pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante. Esse mundo estranho também tem um planeta. Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com três estrelas. Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui, tudo sairia bem. O que quer que isso signifique. E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve no deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros. Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante. Eles afirmaram que as poças de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram em uma queda de neve em vez de chuva. Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou duas? Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta, e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum? Hum, o que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos, e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente a fim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Chéry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9 mil anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como o Baixo Geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trencheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Nihao rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem três baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das Três Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto. Mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das Três Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Iamal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelisolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970, na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias. E essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar. Mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover. Mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente, é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas. Então não vá nadar. Até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Oh, patinho de borracha. Você sente um ronco vindo de baixo. Não, não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha pra cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem, e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou, e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e... tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover, e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini-tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mansenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contém um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto e as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mansenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às sete da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Uh! Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e gêiseres que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas, são chuva e água do mar, aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá, e você já era! Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitar. Depois, as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe. Só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas-vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano. Mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza. Mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns! Chegou ao topo! Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, quer dizer, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo, geralmente, são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 mil metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa e é por isso que se chama Árvore Garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas, mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor de rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo. Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro. Imagine isso. Você está assistindo a um vulcão entrar em erupção, o que por si só é uma visão assustadora. Mas de repente você percebe flashes luminosos sinistros iluminando o céu sobre o vulcão. Isso deixa a situação ainda mais assustadora. Uma possível causa é a eletricidade estática, que ocorre quando partículas densas de cinzas se esfregam umas nas outras não muito acima do solo. A outra fonte de raios vulcânicos está bem acima da superfície perto da estratosfera, onde cristais de gelo em movimento caótico libertam raios poderosos. O salar de Uni parece um espelho enorme, mas na verdade é uma salina de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Fica localizado na Bolívia, o país com maior altitude da América do Sul. Este espelho natural é um remanescente de lagos pré-históricos que evaporaram há muito tempo. Mesmo que possa parecer plano, a tecnologia GPS provou que parte da paisagem tem alguns pequenos padrões que são todos de menos de 2,5 centímetros. O lugar está tão cheio que tem cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Se você chegar lá na hora certa, alguns dos lagos próximos transbordam com uma pequena camada de água que atua como o espelho do céu. Muitos moradores locais extraem sal e lítio de lá. Não se esqueça de passar pelo primeiro hotel de sal do mundo quando visitar o local. Você pode encontrar uma verdadeira montanha arco-íris no Peru. Os cientistas ainda não conseguem explicá-la. O pico colorido é difícil de alcançar, mas ver as cores azul, vermelho, verde, amarelo e rosa na natureza é algo memorável. O que parece em discos voadores congelados são, de fato, bolsões de gás metano altamente inflamável e combustível. Preso debaixo d'água, esse gás forma paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas de lagos do norte, como o Lago Abraham, em Alberta, no Canadá, essas bolhas aparecem quando animais mortos, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias. Essas bactérias, mais tarde, excretam gás metano. Uau, tô sentindo o cheiro daqui. No final de março de 2018, a Europa Oriental testemunhou um evento tão bonito quanto assustador. Esquiadores deslizaram por pistas de esqui de coloração tangerina sob o céu vermelho. Intrigadas e animadas, as pessoas descreveram essa experiência como caminhar em Marte ou esquiar por dunas de areia. Mas, por mais misterioso que esse fenômeno pareça, ele tem uma explicação muito simples. Quem formou essa paisagem extraterrestre foi uma poderosa tempestade de areia que atingiu o deserto do Saara. Esta tempestade trouxe poeira, areia e partículas de pólen que coloriram a neve de laranja. Não é um fenômeno natural único. Meteorologistas dizem que a neve laranja cobre as terras da Europa Oriental pelo menos uma vez a cada cinco anos. A propósito, não coma neve laranja. De 20 a 21 de fevereiro de 2018, o Nordeste dos Estados Unidos experimentou um dos eventos climáticos mais extraordinários dos últimos tempos. E foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, que é inverno lá. Na verdade, foi a onda de calor de inverno mais impressionante desde que os registros meteorológicos oficiais começaram em 1800. Por exemplo, em Freiburg, no Maine, as pessoas tiraram seus casacos depois que a temperatura subiu para impressionantes 21 graus Celsius. Em Fitchburg, Massachusetts, pessoas confusas colocavam sandálias quando viam a temperatura externa, 27 graus Celsius. O mesmo acontecia em Harrisburg, Pensilvânia, onde a temperatura atingiu 28 graus, e em Wells, Maine, onde os termômetros mostraram 25 graus. Cerca de 11 mil anos atrás, na atual Turquia, sem cidades ou ferramentas de metal, alguns artesãos incrivelmente habilidosos construíram Gobekli Teppi. Como eles conseguiram lascar e levantar blocos de calcário três vezes mais pesados que um Tiranossauro Rex e também o que eles simbolizam, ainda é desconhecido. Uou! Um fato alucinante sobre a Torre do Diabo em Wyoming, nos Estados Unidos, é que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja, é uma formação rochosa de 265 metros, com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Este pedaço de pedra surgiu em meio às planícies ondulantes de Wyoming, sem nada parecido por quilômetros ao redor. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia, de repente, ter dado à luz algo tão alto? Existem diversas teorias, mas ninguém tem a resposta ainda. O Parque Nacional dos Lagos da Croácia é uma grande atração turística e patrimônio mundial com muitos animais e plantas únicos. Parece um filme épico ambientado com infinitas cachoeiras fluindo de todas as direções e dos lagos claros ao redor. Em meados da década de 1980, um mergulhador descobriu o monumento Ionaguni na costa do Japão. Os cientistas acreditam que esta coleção de estruturas tem milhares de anos, mas eles ainda não conseguem decidir se é natural ou se foi feita pelo homem. Caso seja uma cidade antiga, o novo mistério é que civilização perdida a construiu e como ela chegou ao fundo do mar. A forma e a formação dessas rochas não são resultado do trabalho de alguns humanos. Elas foram criadas por intensas erupções vulcânicas. Os cientistas ainda estão confusos porque a calçada dos gigantes na Irlanda é moldada dessa maneira tão estranha. Em 1812, por uma razão desconhecida, um fazendeiro inglês pagou um pintor local para remover toneladas de solo de uma encosta e preencher os contornos com giz. O pintor fugiu com o dinheiro, então o fazendeiro teve que pagar uma segunda vez para terminar o cavalo branco de Alton Barnes. A cascata negra na Islândia recebeu seu nome das colunas de lava escura ao seu redor. A base da cascata tem rochas afiadas. A estrutura foi a inspiração para a arquitetura islandesa vista em alguns de seus famosos edifícios. Você pode ver lã de gelo na floresta em uma noite úmida de inverno. Assemelhando-se a algodão doce ou a uma peruca de cabelo branco, cristais de gelo incomuns crescem em madeira podre. Infelizmente, essa beleza derrete assim que o sol nasce. Só recentemente os cientistas descobriram o que cria a lã de gelo. Todo esse tempo foi... Você está pronto? Fungo. Sim, permite que o gelo forme fios super finos e os ajuda a tomar essa forma durante toda a noite. Quando esse tipo específico de fungo não está presente, em vez de fios de lã frágeis, o gelo forma uma estrutura semelhante a uma crosta. Uma das causas mais comuns de incêndios florestais são os raios de tempestades. Mas você já ouviu falar de um incêndio que desencadeou uma tempestade? Bom, agora sim. Aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarilho, Texas. O super poderoso incêndio Mallard não apenas criou uma enorme nuvem densa no alto. Seu calor também causou uma violenta tempestade que mais tarde despejou muitas pedras de granizo do tamanho de uma moeda de 25 centavos a uma distância de 96 quilômetros no condado de Wheeler, Texas. Carhenge é o monumento mais estranho do Nebraska. Seu autor estudou o verdadeiro Stonehenge e criou sua própria versão a partir de carros antigos como uma homenagem a seu pai. Alguns carros ficam como monólitos, outros estão conectados formando arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse por que não? Outra cópia do Stonehenge foi encontrado no fundo do Lago Michigan em 2007. Há um grupo de pedras em círculo e esculturas de um mastodonte. Esta besta deixou de existir há mais de 10 mil anos, então a escultura tem que ser mais antiga do que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-la. A Baía de Hudson, no Canadá, é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é realmente menor do que em qualquer outro lugar do planeta. Mesmo os céticos não têm como contestar essa informação, porque a diferença foi medida com equipamentos de precisão. Então, isso significa que a gravidade aqui é tão baixa quanto, digamos, na Lua? Infelizmente, ou é felizmente, ainda não tenho certeza. A diferença é minúscula. O valor exato é de 0,005% ou 1,200 avos de 1%. Você não será capaz de sentir isso mesmo que se esforce ao máximo, mas ainda está lá. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa do manto de gelo que cobriu a área há cerca de 10 mil anos. Comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional na Baía de Hudson. Em algum momento no futuro, no entanto, a gravidade também voltará ao normal nesta área. Em 2010, peixes fossilizados foram descobertos 400 quilômetros a oeste do Rio Nilo, onde o deserto do Saara estava mais árido do que nunca. Essa descoberta casual levou os cientistas a acreditar que poderia ter havido um mar onde o Saara está agora. Sendo assim, eles realizaram um levantamento geológico da área que produziu resultados inesperados. Foram encontradas evidências de algo enorme sob as areias e não fazia parte de nenhum mar. Por vários meses, a pesquisa continuou com equipamentos GPS em terra. E, mais tarde, quando todos os dados terrestres foram coletados, os cientistas analisaram a área a partir de um satélite. A vista era surpreendente. Descobriu-se que havia uma enorme bacia sob o deserto, com outra menor por perto. Ao longo das margens dessas bacias, antigos assentamentos humanos haviam sido encontrados anteriormente. E agora, os pesquisadores finalmente tinham a resposta sobre por que escolheram esses pontos para viver. Existia um lago de proporções impressionantes. Mais de 108 quilômetros quadrados de água doce no total. Cerca de metade do tamanho do lago Michigan. Você já se perguntou por que os pássaros tendem a voar em círculos? É por causa das térmicas. Térmica é como uma grande bolha de ar quente que se eleva a partir do solo. Você já empinou pipa em um dia de muito vento e a observou subir e descer? Imagine se o vento fosse quente em vez de frio. e em vez de uma pipa, você fosse um pássaro ou um planador. Pois é, esse vento quente seria uma térmica. As térmicas ocorrem quando o sol aquece a terra e o ar próximo ao solo fica quente e começa a subir. Isso cria uma coluna de ar ascendente que pode ser usada por pássaros e planadores para subir ao céu. Da mesma forma que você pode usar o vento para empinar uma pipa, os pássaros podem usar as térmicas para voar sem bater muito as asas. Eles podem circular dentro da térmica e subir cada vez mais alto sem gastar muita energia. Os pássaros que tendem a usar esse modo de voar em círculos são as grandes aves de rapina como falcões, abutres e águias. Quando elas voam em círculos no céu parece que estão apenas pairando no ar, mas não, é tudo uma questão de térmicas novamente. Isso as ajuda porque à medida que sobem mais alto sem se cansar, elas podem procurar alimentos com mais facilidade ou ficar atentas a predadores em uma boa posição no céu. As térmicas também são importantes para alguns outros animais voadores, como os insetos. Podemos ver muitos pássaros voando em círculos juntos. O fato de ficarem juntos os ajuda a economizar ainda mais energia. Alguns pássaros como gansos e patos tendem a voar em uma formação em V para economizar força. O interessante é que todas as aves do bando se revezam na liderança do V. À medida que voam, as aves da frente se cansam, recuam e outras aves assumem a liderança. Dessa forma, todos os pássaros têm a chance de descansar e economizar energia. As térmicas também podem criar tempestades poderosas, como as trovoadas. E às vezes, quando vemos pássaros voando em círculos ou em forma de V, é porque pressentiram que uma tempestade está chegando. Isso acontece porque o mau tempo vem acompanhado de baixa pressão. Os sistemas de baixa pressão são áreas na atmosfera em que a pressão do ar é mais baixa do que nas áreas ao redor. Essa queda de pressão pode fazer com que o ar se mova e crie vento. Se houver umidade suficiente no ar, a baixa pressão pode até causar tempestades, chuvas fortes e também furacões. As aves migratórias costumam usar seus sentidos aguçados de audição e visão para detectar mudanças nas condições climáticas. Quando uma tempestade se aproxima, pode haver mudanças na pressão do ar, na velocidade do vento e na temperatura, o que pode afetar seu comportamento. Alguns outros animais também apresentam comportamentos interessantes quando o mau tempo se aproxima. Vacas e outros animais podem se amontoar em grupos para se aquecerem e se protegerem durante uma tempestade. Além disso, sabe-se que as vacas se deitam no campo antes de uma tempestade como forma de minimizar o desconforto. A crença é que as vacas preveem o clima e se deitam porque podem sentir uma queda de pressão no ar, que acontece quando uma tempestade se aproxima. No entanto, isso ainda não foi confirmado cientificamente, pois não há evidências suficientes que apoiem essa ideia. As vacas realmente gostam de se deitar de vez em quando, mas o fazem por vários motivos, como para descansar ou ruminar. Portanto, quando você vê uma vaca deitada, não pode ter certeza de que é porque tem tempestade chegando. Estudos diversos apresentaram resultados diferentes. Um concluiu que as vacas não apresentavam nenhuma mudança de comportamento significativa antes da chuva, enquanto o outro concluiu que as vacas se levantavam com mais frequência quando a chuva estava chegando. Os anfíbios, como rãs e sapos, podem nos dar informações sobre fenômenos naturais. Anurosco achando mais alto e por mais tempo do que o normal podem indicar que uma tempestade está se aproximando. As rãs são sensíveis a mudanças na umidade e na pressão do ar e tendem a se tornar mais ativas e vocais pouco antes de uma tempestade. E em se tratando de sapos, pesquisas dizem que eles podem até prever terremotos. Isso ocorre porque antes de um terremoto, há mudanças na química das lagoas onde eles vivem. Mudanças no solo causam essas alterações, o que, por sua vez, faz com que os sapos fujam de suas casas. Os cientistas acreditam que devemos estudar esses padrões para prever terremotos com mais precisão. Os cães também podem sentir tempestades e trovoadas que estão chegando. Eles sentem mudanças na pressão do ar na atmosfera, além de terem os sentidos de audição e olfato muito mais apurados do que os humanos. Quando uma tempestade se aproxima, é possível perceber certos aspectos no comportamento do cão. Por exemplo, ele pode ficar mais inquieto ou colado em você, pode ofegar excessivamente ou andar para frente e para trás, assim como tentar se esconder em um local seguro. Isso ocorre porque os cães podem sentir a eletricidade estática que se acumula no ar antes de uma tempestade e podem ficar ansiosos ou assustados com os ruídos altos e os flashes brilhantes dos relâmpagos. Há relatos de que os cães também podem prever terremotos, mas não há nenhuma evidência concreta disso. Mas quem se importa? Os cães são nossos heróis de qualquer maneira. As abelhas também podem sentir mudanças nos níveis de pressão e umidade e assim usam essas informações para prever quando uma tempestade está chegando. As abelhas são insetos sociais que vivem em grandes grupos em colmeias ou colônias. É por isso que prever o tempo é tão importante para elas, pois precisam proteger suas colmeias e procurar alimentos antes que a tempestade chegue. Portanto, para as abelhas, o mau tempo pode vir como as verdadeiras férias que elas desejam há tanto tempo, apenas relaxando e comendo todo o alimento que colheram previamente. Mais ou menos como eu. As aranhas também têm superpoderes quando se trata do clima. Bem, elas não podem prever exatamente o tempo, mas seu comportamento pode nos dar uma pista sobre a temperatura externa. Quando vai ficar mais frio, as aranhas podem procurar abrigo dentro de casa. Portanto, se você vir muitas aranhas em sua casa, pode ser um sinal de que o tempo frio está a caminho. Talvez você já tenha ouvido falar que as cobras podem prever terremotos. A lenda que deu origem a essa crença remonta a 373 a.C. e diz que as cobras e outras criaturas deixaram a região antes de um enorme terremoto na Grécia. Uma história legal, mas há poucas evidências sólidas para apoiar essa teoria. Os cientistas reconhecem que as cobras e outros animais podem perceber os terremotos alguns segundos antes das pessoas, pois sentem melhor a onda inicial, mas ainda não está claro se conseguem detectá-los com dias de antecedência. E quanto às ovelhas e seu sexto sentido? Ele permite que elas prevejam a chuva ou a neve. Elas se aglomeram firmemente antes de uma tempestade, o que pode ser uma forma de se manterem aquecidas ou de se protegerem do clima. Mas essa teoria ainda precisa ser testada e comprovada adequadamente. lobos também podem ser ouvidos uivando durante grandes tempestades. Muitas pessoas acham que os lobos fazem isso em noites de lua cheia, mas alguns especialistas acreditam que a mudança na pressão do ar que vem com uma grande tempestade pode causar desconforto nos ouvidos sensíveis dos caninos. E é isso que os faz uivar. Mas, novamente, é difícil dizer com precisão, pois os lobos uivam por vários motivos. Eles o fazem para sinalizar perigo, atrair uma parceira e se comunicar com sua matilha. Também não há evidências de que a lua cheia os fascine tanto que eles sintam vontade de uivar ao vê-la. Mas isso é bom para os filmes. Os tubarões têm ouvidos sensíveis às mudanças na pressão do ar e da água, o que geralmente ocorre durante furacões e tempestades tropicais. Alguns especialistas acreditam que eles podem detectá-los e mergulhar rapidamente em águas mais profundas para se manterem em segurança. Estudos mostraram que os tubarões se comportaram dessa forma muitas vezes antes de tempestades. Novamente, ninguém tem 100% de certeza sobre isso, mas como muitos outros animais, eles têm uma capacidade especial de detectar mudanças em seu ambiente e usá-las para sobreviver e prosperar ao longo do tempo. O vulcão Kawajin, na Indonésia, não é uma montanha comum que espele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo e quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O mar morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskintyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas uma hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras-guias da Geórgia, ou Geórgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em oito idiomas, incluindo índio, chinês e suahíli. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou porquê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de oito mil dessas árvores colossais, incluindo dez das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a sequoia General Sherman tenha até dois mil e setecentos anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com duas peças paralelas. O que torna a Alna Asla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Corón tem praias de areia branca com vários barcos pequenos, percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva sete dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada Suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse eu desafio a gravidade em voz alta, essa é a pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa rocha do equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e o inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente móvel onde quer que seja colocada, ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de terreno proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia e o Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor e, como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Chibane é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou... verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde-escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que imediatamente tenham começado a espalhar as imagens informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível. O vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Belfort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho. Um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice. Uma coluna rotativa de ar geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 km. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade ou um sistema de várias delas com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E, em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo pelo menos de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do Sol. Então o céu fica verde. Bill Carrings, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas, então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o Sol está se pondo no horizonte ou na cena, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do Sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade, ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebaterem algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente, e sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol. Enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade, eles são repelidos por gotículas de água e granizo, misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. Luzes do terremoto é um dos fenômenos naturais mais misteriosos. Elas podem aparecer antes, durante ou depois de um terremoto. São geralmente brancas ou azuis e duram pouco tempo, mas às vezes podem durar até 10 minutos. É difícil estudá-las porque podem acontecer a diferentes distâncias do epicentro de um terremoto. Sabemos que elas só acontecem durante terremotos fortes que têm uma classificação de 5 ou mais na escala Richter. Os cientistas acreditam que elas podem ser causadas pela liberação de oxigênio ionizado que ocorre quando certas rochas se rompem. Este próximo fenômeno estranho não é espontâneo, mas isso não o torna menos impressionante. Você precisará ir até La Macarena, na Colômbia, para vê-lo. É chamado de arco-íris líquido ou o rio das cinco cores. Aqui você pode ver o rio mudar de cor de vermelho para amarelo, verde e roxo, dependendo das condições de luz e água. Esta vista incrível é causada por uma planta aquática muito talentosa. Ela se prende às rochas do rio e dá à água uma cor avermelhada. A água também é muito clara, com pouquíssimas partículas flutuando nela, fazendo com que os pigmentos vermelhos se apresentem ainda mais claros. Se alguma vez você chegar a este destino surpreendente, também encontrará uma bela fauna relaxando ao redor do lago. Araras vermelhas podem ser vistas neste local, assim como bugios. A cada outono e primavera, um magnífico fenômeno natural ocorre na região do Mar de Walden, no norte da Europa. Aproximadamente um milhão e meio de estorninhos se reúnem no mesmo local para descansar na grama alta durante a noite. Entretanto, antes de a noite se instalar, os estorninhos podem se ver rodeados de aves de rapina famintas. Isso cria uma dança hipnotizante, pois os estorninhos formam padrões intrincados para fugir das aves de rapina. Este espetáculo é referido como o Sol Negro e envolve milhares a milhões de aves voando em formação. A razão de seu voo sincronizado é que ele torna mais desafiador para os predadores individuar e capturar algum estorninho. Sons vulcânicos, também chamados de acústica vulcânica, podem acontecer antes de uma erupção. Eles vêm do magma sendo pressurizado em rachaduras de tubos, de explosões de bolhas e sistemas de água quente perto da superfície do vulcão. Conforme o magma sobe, o gás se acumula e racha a superfície. O magma rico em gás cria um som parecido com o de um órgão de tubos, conhecido como um tremor harmônico. O som muda com o tempo, parecendo um conserto natural. Um tremor harmônico é um sinal de que uma erupção está chegando, então é melhor procurar abrigo se você ouvir algo incomum perto de uma área com vulcões. Um dos fenômenos mais surreais a serem vivenciados na Terra ocorre perto de dunas de areia. Se você já esteve no topo de uma duna de areia, talvez tenha tido a sorte de ouvir uma coisa super estranha, a areia cantando. A verdade é que os cientistas ainda não entenderam completamente por que este fenômeno ocorre. Uma teoria afirma que a areia pode produzir este som enquanto desliza pelas dunas, por causa do atrito entre seus grãos. Mas como podemos reconhecer se o que estamos ouvindo é areia cantando? Bem, é semelhante ao som de um avião que voa ao longe. Um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz um ruído tão alto que pode realmente ser ouvido pelos turistas é no deserto do Namíbe, na África, ou em Barking Sands, no Havaí. Para ver uma rara cachoeira dourada, você terá que dirigir até o Parque Nacional de Yosemite, mais precisamente até a Catarata Horsetail. Você precisará planejar sua viagem com antecedência para ter certeza de chegar lá no inverno ou no início da primavera. É o único período do ano em que este belo fenômeno pode ser avistado. Vamos ser claros, não é ouro de verdade caindo pela montanha. Na verdade, é uma ilusão de ótica que, ao anoitecer, a luz do sol atinge a cachoeira de uma maneira tão única que faz com que pareça um rio de lava ou ouro. Em um parque nacional californiano chamado Vale da Morte, há rochas que parecem se mover por conta própria e deixar trilhas para trás. Os cientistas pensavam que a ave papaléguas poderia ser responsável por esses movimentos, mas esta criatura é muito pequena para arrastar pedras por aí. Eles também pensaram que poderia ser o vento, mas as rochas também são pesadas demais para serem levadas assim. Os cientistas estudam as rochas há anos, mas até 2014 não tinham visto realmente as rochas se moverem. Eles apenas as tinham visto em diferentes posições em momentos distintos. Com a ajuda da fotografia em time-lapse, se descobriu que o movimento era causado por uma combinação de chuvas, rápidas mudanças de temperatura e um pouco de vento. Quando chove, a água às vezes congela e as rochas ficam presas no gelo. Conforme a temperatura sobe, o gelo começa a derreter e a se mover lentamente, arrastando as rochas consigo. Os rastros deixados para trás se solidificam sob o calor do sol. A camada de gelo que move as rochas é muito fina e evapora rapidamente, razão pela qual foi difícil para os cientistas entender este fenômeno. Você já ouviu falar de uma tempestade suja? Aperte o cinto, pois estou prestes a levá-lo em um passeio selvagem pelo mundo dos relâmpagos vulcânicos. Não, não é uma nova técnica de dança, embora isso poderia ser bastante impressionante. É apenas uma maneira engraçada de dizer relâmpagos e trovões durante uma erupção vulcânica. Quando uma trovoada regular acontece, partículas positivas e negativas colidem e criam uma grande faísca de relâmpago e o estrondo que ouvimos. Isso é apenas um trovão, mas quando um vulcão começa a se manifestar, algumas partículas de cinza se eletrificam e começam a colidir umas com as outras. Isso provoca descargas elétricas, fazendo parecer que há relâmpagos vindo diretamente do vulcão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com todas as cinzas, fumaça e gás voando ao redor. É por isso que às vezes também é chamado de tempestade suja. Você acabou de ver um raio gigante de luz disparando em direção ao céu? Esse fenômeno é chamado de pilar de luz. E não se preocupe, não é um truque de magia, apenas um monte de cristais de gelo nos pregando peças. Quando está frio lá fora, cristais de gelo suspensos perto do solo refletem a luz e criam essas colunas de luz que parecem estar vindo do espaço. Mas na verdade é apenas um monte de pequenos cristais mostrando suas habilidades de reflexão. E se você acha que esses pilares de luz naturais são legais, espere até ver os artificiais. Eles podem ser ainda mais altos porque o feixe das luzes de rua não é o mesmo. Os cristais de gelo ainda podem refletir a luz, mesmo que estejam um pouco inclinados. Imagine só, toda essa luz está vindo das luzes da rua a poucos metros de distância. Portanto, da próxima vez que você vir um pilar de luz, não corra para se esconder, apenas aprecie o espetáculo. Se você se deparar com essas formas peculiares que parecem bolhas no céu, considere-se sortudo. Essas preciosidades são chamadas de nuvens mamatos e não são nuvens corriqueiras. A maioria das nuvens é formada quando o ar sobe, fazendo com que pareçam grandes bolas de algodão. Mas as nuvens mamatos são formadas quando o ar desce, fazendo com que pareçam de cabeça para baixo. O ar acima e abaixo dessas nuvens cria um pouco de turbulência e, antes que você perceba, partículas de nuvens formam bolhas perfeitamente redondas. Só não fique olhando para elas por muito tempo. Elas frequentemente sinalizam que uma tempestade está a caminho. O que temos aqui? Parece que o sol está usando um chapéu de festa colorido feito de arco-íris no topo das montanhas Orn, na Alemanha. A propósito, este fenômeno é chamado de halo solar. Estas árvores cobertas de neve também parecem estar se juntando à diversão, tudo graças aos cristais de gelo em nuvens altas. Eles adoram se curvar e refletir a luz, fazendo parecer que o sol está dando uma festa com um dança-alo-lava-lâmpada. E sim, isso pode significar que o mau tempo está ao dobrar da esquina, mas não deixe que isso estrague sua diversão. Você ainda pode ficar por aqui um pouco e tirar algumas fotos ótimas. O mar, essa besta aquática implacável, vem desafiando todas as tentativas de domá-lo há séculos. Muitos navios movidos pelo vento passaram pelas partes mais desafiadoras do mundo. Alguns sobreviveram à luta contra o mar e muitos perderam. Estamos no ano de 1834. Um navio chamado Pilgrim está estabelecendo uma rota para navegar da Califórnia para Boston. Os viajantes vão se aventurar pela América do Sul e depois pelo Cabo Horn, no Chile. O Richard se inscreve como marinheiro mercante a bordo do Pilgrim. Esta é sua primeira viagem no mar. A tripulação conta ao Richard histórias sobre a passagem de Drake pelo Cabo Horn, uma rota lendária por seus perigos. Inúmeros navios e marinheiros desapareceram nessas águas. Desde a descoberta em 1526, o Cabo Horn rapidamente se tornou conhecido por todos aqueles que navegavam em torno dele como o teste final da habilidade de qualquer marinheiro e de força de qualquer navio. Aqueles que sobreviveram à jornada chamam o Cabo Horn de pesadelo de marinheiro. Jack, o timoneiro, um veterano, dirige o navio em direção a esta perigosa rota. Jack está a bordo do Pilgrim desde que foi recrutado pela primeira vez em 1825. Ele passou pelo Horn muitas vezes, cada vez aprendendo uma lição diferente com os desafios oferecidos pelo mar. O Pilgrim foi reformado após a sua última viagem, há um ano. Richard valoriza a experiência de Jack, já que é a sua primeira jornada no mar. Jack garante a Richard sua confiança no Pilgrim, mesmo que seja apenas um pequeno brigue de madeira com dois mastros. Jack está ciente que os navios de madeira estão gradualmente se tornando desatualizados, sendo substituídos por novos navios movidos a vapor. Mas Jack prefere a manobrabilidade do Pilgrim e o escolheria ante os navios de aço a qualquer momento. O Richard está animado por estar a bordo. Há muito o que explorar na vida como marinheiro mercante, mas o cara luta para acostumar seu caminhar com o movimento da embarcação. Ventos fortes fazem o Pilgrim se mover mais rápido, proporcionando ao Richard uma rápida introdução à vida no mar. Ao mesmo tempo, nada pode prepará-lo para a experiência de passar pelo Cabo Horn. É o ponto de terra mais ao sul antes da Antártica. A lacuna entre o continente gelado e Cabo Horn inclui a infame passagem de Drake, aproximadamente 1.100 quilômetros entre o Cabo Horn e a Península Antártica. Ventos fortes proporcionam uma jornada firme e ininterrupta em direção ao Horn. Mas, como Jack falou para o Richard, os ventos ficam mais concentrados na passagem de Drake. Eles criam um efeito de canalização, tornando-se mais fortes e imprevisíveis. O Richard não tem certeza do que isso pode significar para o Pilgrim, mas entende que não há uma rota mais fácil para viajar pela América do Sul. Alguns dias se passam, o Pilgrim navega pelas muitas ilhas que compõem a costa oeste do Chile. Embora o mar esteja relativamente calmo, o Richard continua a lidar com sua falta de costume em alto mar. Seus movimentos ainda não são muito graciosos. O convé é sempre oscilante, sobe e desce o tempo todo, e o Richard acha difícil se acostumar com o movimento. Ondas grandes e aleatórias atingem o Pilgrim de todos os ângulos. O navio está se aproximando rapidamente do cabo Horn. Richard olha para grandes nuvens negras estrondosas à distância. Bem-vindo ao Horn, diz Jack, meio rindo. O sorriso irônico em seu rosto logo desaparece. O homem fica sério, sabendo o que espera por todos eles. Ventos mais fortes começam a assoprar as velas enquanto a tripulação se esforça para se segurar nas cordas. Richard se prepara desesperadamente para ajustar as velas traseiras, ajustando-se à constante mudança devido aos fortes ventos do sul. Jack se mantém firme no leme, sabendo da importância de seu papel. Ele desconfia da ondulação, ela pode aumentar muito rapidamente e quanto mais ao sul eles viajam. É crucial que o Pilgrim não se aventure muito perto do Horn quando eles se aproximarem. A grande escuridão que estava à distância está agora ao redor deles, enchendo o céu em todas as direções. Nuvens enegrecidas jogam chuva e granizo à tripulação, enquanto tentam resistir ao clima enfurecido. Jack é comandado pelo capitão no leme, mudando a direção da embarcação. A temperatura caiu significativamente. Mal mantendo a água fora dos olhos, ele se vira em direção à proa do lado bombordo para proporcionar ao rosto uma breve pausa do tormento do vento. Olhando para longe, o homem vê o Horn, cercado por névoa. É uma visão assombrosa. Ele guia o Pilgrim ao longo da face do Horn e a distância vai ficando menor. As ondas diminuem de altura à medida que o mar se torna mais raso. Essas ondas são muito mais íngremes e seu ângulo pode causar mais danos à embarcação de madeira. O Jack não tem certeza de quantas dessas ondas o Pilgrim pode aguentar antes que o casco ceda. Richard, ainda responsável pelas velas traseiras, observa a água e os icebergs flutuando. Ele não tem certeza de quão grandes eles realmente são, já que a maior parte deles está escondida debaixo d'água. Mas ele sabe que deve alertar o Jack se algum chegar muito perto. Um acidente com apenas um iceberg é tudo que o casco aguenta. Obedientemente, ele vigia o lado e a distância. Os icebergs não são as únicas coisas a serem observadas. Vagalhões também são comuns nessas águas. Os oceanos Antártico e Pacífico que se conectam, misturados com o tempo tempestuoso, formam ondas juntos. Isso cria vagalhões muito maiores. Sabe-se que tais ondas atingem até 30 metros de altura. Elas podem destruir a maioria dos navios em seu caminho. Certamente, seria o fim do Pilgrim se ele se deparasse com um vagalhão. Correntes fortes ajustam a rota do Pilgrim, como se o Hornet estivesse tentando atrair o navio em direção às suas águas rasas rochosas. Lentamente, eles estão se aproximando do Hornet. Jack está lutando contra a corrente no leme. Girando o timão, ele estica o corpo o máximo que pode. Grunindo, ele mergulha o timão do lado bombordo para este bordo e vice-versa. O capitão continua gritando instruções. Para um novato, elas são extremamente confusas, mas Jack, um veterano, continua a interpretar as direções com facilidade, dirigindo para reajustar seu curso para longe do Horn. O capitão ordena que o Richard avalie o casco abaixo dos convezes. Com o nível de desafios que a passagem de Drake forneceu até agora, certamente danificou o navio de alguma forma. Richard corre para o conveze enquanto outro marinheiro grita algo com ele, mas o barulho do mar dificulta que eles se ouçam. Uma onda atinge a lateral, jogando água para o conveze. Richard consegue se segurar no mastro antes de ser quase varrido ao mar. Todo o conveze da frente parece estar debaixo d'água. Se segurando enquanto a água atinge de todos os lados do navio e esperando que esvazie, o Richard observa o Horn passar lentamente. Ainda assim, a cena para o Pilgrim, como se pedisse suas dívidas à tripulação. As correntes ainda estão puxando o navio enquanto a tempestade continua, sem final à vista para a luta. A tempestade está ficando cada vez maior e mais feroz. Richard cria coragem e desce para avaliar os danos. Depois de uma descida lenta para os convezes inferiores, o Richard pode finalmente olhar para o casco dos aposentos do navio. Ele não percebe nenhum dano, mas está chocado com a profundidade da água dentro. Agora está na altura da cintura. Copos, entre outras coisas, flutuam na água. Mesmo dentro do navio, ele não consegue escapar das ondas. Incapaz de entender tudo isso, ele fica congelado, ouvindo os barulhos da toda poderosa mãe natureza lá fora. O mar ruge ainda mais descontroladamente, ondas constantemente batendo contra o casco. Parece um tambor sombrio, uma contagem regressiva lenta para o fim do pilgrim. Richard se força a voltar aos terrores dos convezes acima, agarrando-se aos trilhos para caminhar cuidadosamente pelas escadas escorregadias. Ele deixa os rangeres perturbadores dos convezes de madeira. Eles logo são substituídos pelos sons tensos das cordas, os gritos de outros marinheiros e o rugido ensurdecedor do mar batendo ao seu redor. Jack está no comando, focado em seu papel, ainda lutando contra o vento e as ondas, mesmo com a adição de gelo e geada. Parece que o mundo ao seu redor se esforça para distrair o homem do seu dever, mas Jack avança com determinação. Durante nove dias, o pilgrim luta contra as constantes mudanças no tempo tempestuoso, enfrentando todos os tipos de obstáculos, mas o navio consegue sobreviver. Ao deixar a tempestade para trás, a tripulação definiu seu curso para o norte até o seu destino final. A visão do sol espreitando através das nuvens escuras é a coisa mais aliviadora que o Richard já viu. Infelizmente, o Richard perdeu suas rações em algum momento durante a tempestade. No mar, se suas rações estão perdidas, é o seu próprio azar. Felizmente, o Jack tem a gentileza de compartilhar um pouco dele. A primeira regra é não entrar em pânico, o guia diz. Ele entrega uma roupa grossa para o Marcos. O clima está escaldante e a roupa parece ser quente demais. Você não conseguirá sem ela, ele pontua. Então, o Marcos veste o macacão e sente calafrios por todo o corpo. Por que ele é tão frio? O guia explica que a roupa é feita com tecido especial de resfriamento e impedirá a hipertermia dentro da caverna. Ele dá um tanque de oxigênio e uma máscara. Vamos mergulhar? O Marcos pergunta. Não, mas seus pulmões podem se encher de água se você não usá-lo. Os joelhos do Marcos estão trêmulos de medo, mas agora não dá mais tempo de desistir. Seja bem-vindo a uma das cavernas mais perigosas do planeta, o guia diz, enquanto entra no espaço escuro que fica no pé de uma montanha. Este lugar é chamado de Caverna dos Cristais e fica no México. O magma vazou ali, proveniente das profundezas do nosso planeta 26 milhões de anos atrás. Ele vinha e resfriava muitas vezes. Havia tanto que acabou formando uma montanha e junto com o magma, uma água rica em minerais chegou também. Ela passou por túneis de rochas e formou uma caverna debaixo da montanha. Aí uma coisa estranha surgiu nessas águas quentes. Algo que parece ser de outro planeta. O Marcos está descendo pela corda iluminando a escuridão sem fundo com uma lanterna. O ar se torna quente e pesado. Partículas microscópicas de água estão pairando no ar. Junto com o guia, o Marcos desce 300 metros. Isso é mais que a altura do edifício Empire State, nos Estados Unidos. A temperatura do ar sobe. A sensação é de que estão chegando perto do núcleo da Terra. Por fim, a descida acaba e eles saltam em solo firme. O guia coloca uma máscara de oxigênio e diz ao Marcos para fazer o mesmo. Você não consegue respirar sem ela neste ar úmido e ácido. Seus pulmões podem se encher de água causando consequências desastrosas. Para o visitante, o ar dali se parece com uma névoa grossa. A temperatura chega a 58 graus. Isso é mais quente que os desertos mais escaldantes do mundo. O Marcos ilumina o próprio caminho e vê uma coisa grande, branca e brilhante. É um feixe enorme de cristal que brota do chão e quase alcança o teto. A caverna toda é cheia dessas coisas grandes. Elas esticam para direções diferentes e descansam no teto e nas paredes. Em alguns locais bloqueiam um caminho e em outros servem como pontes. O Marcos sobe em um dos cristais e caminha sobre ele. O guia explica que cada coluna é feita de gesso, aquela substância usada em construções para fazer revestimentos e paredes. O Marcos toca na superfície dura de um dos cristais. Parece até que alguma civilização antiga é que construiu aquele cenário. O guia diz que tudo dentro da caverna é natural. O lugar foi descoberto por dois mineradores no ano de 2000. Desde então, os cientistas vêm conduzindo pesquisas ali e descobriram que alguns cristais têm 500 mil anos. No local, também é possível encontrar um dos maiores cristais naturais do mundo, um feixe de aproximadamente 11 metros de comprimento e 55 toneladas. O lugar já foi cheio de água rica em sulfato de cálcio, elemento capaz de formar minerais, e onde prevalece uma variedade de gesso sem cor. A água e o ar quente ajudaram a formar os cristais. A umidade e a temperatura não mudaram com o passar dos séculos, então as colunas continuam a crescer até hoje. Este local é fascinante. O Marcos quer ficar mais tempo para explorar, mas infelizmente é perigoso. Eles podem se perder ou escorregar nas rochas de gesso. Além disso, já estão ficando sem oxigênio, então precisam voltar à superfície. Quando saem da caverna encontram a polícia. Acontece que os turistas estão proibidos de entrar ali. Até os cientistas precisam de uma autorização especial para ir lá. E não é à toa, trata-se de um dos locais mais perigosos da Terra. O Marcos e o guia pagam uma multa e deixam o México. A próxima parada é a Itália. Ainda bem que você trouxe uma boa câmera, o guia diz. Esta é uma das cavernas mais fascinantes do mundo. É, precisa um bom equipamento para capturar toda esta beleza. Os dois estão dentro de um pequeno barco navegando ao longo da costa da Ilha de Capri, na Itália. Por sorte, não haverá nenhum perigo desta vez. A dupla se aproxima de uma pequena fenda dentro da montanha. Esta é a entrada para a Gruta Azul. O buraco é tão pequeno que só um barco por vez consegue passar por ele. O Marcos e o guia entram em outra dimensão. A caverna é cheia de água. As paredes estão brilhando com uma luz azul vinda das profundezas do lago. O Marcos fotografa tudo e percebe que a entrada pela qual passaram brilha com uma luz branca. São os raios de sol iluminando o lugar quando entram nele. Tem outro buraco debaixo d'água. A luz solar penetra, enchendo o lago com uma espécie de flor brilhante. Mas é hora de seguir viagem. A próxima parada é na Nova Zelândia. Eles chegam na Ilha Norte. Há um local nas profundezas do subterrâneo com cavernas complexas e sinuosas que surgiram cerca de 30 milhões de anos atrás. A dupla se aproxima da entrada para a caverna escura. O Marcos liga a lanterna. Desliga isso, o guia diz. Você não vai precisar lá dentro? Eles entram. O Marcos fica boquiaberto de tanta surpresa. O lugar todo está cheio de lanternas. São criaturas vivas, vagalumes que emitem uma luz azul. E a sensação é a de estar em outro planeta. A entrada é controlada para não prejudicar os vagalumes. Cientistas usam equipamentos automatizados para monitorar o local, medindo a temperatura e o nível de dióxido de carbono necessário para manter a vida dos insetos brilhantes. Se muitas pessoas entrassem, o nível de dióxido de carbono aumentaria. O tempo de visita também é limitado. Então, pedem que a dupla saia dali. Agora vamos ver uma coisa assombrosa, o guia diz. Está preparado? A próxima parada é na Califórnia. O lugar se chama Morning Caverns. A caverna parece comum vista por fora, mas o guia parece um pouco apreensivo e temeroso. Eles prendem a corda no cinto e começam a longa descida. O fundo fica a 50 metros abaixo da superfície, altura de um prédio de 15 andares. Não parece tão grande comparado à caverna de cristal. À medida que se desce, o frio e a escuridão aumentam. Em determinado ponto, todos os sons lá de cima desaparecem. Eles começam a afundar lentamente em um silêncio sem igual. O que é isso? O Marcos pergunta assustado. Acho que ouvi a voz de alguém aí embaixo. O guia coloca o dedo sobre a boca fazendo o sinal para ficarem calados. Um gemido humano alto e prolongado vem das profundezas da escuridão. Nos primeiros segundos, o Marcos congela. Depois, sobe rapidinho pela corda. O guia ri da cara dele. Os dois escutam mais um gemido. O Marcos sai da caverna e puxa a corda do companheiro para tirá-lo de lá também. O guia explica que esta é uma das cavernas mais assustadoras do mundo. O ar e o vento circulam lá embaixo, criando um som parecido com o de um gemido. E os turistas geralmente descem ali para se assustar mesmo. Também já foram encontrados cerca de 100 esqueletos de pessoas antigas no fundo. E ninguém sabe como eles foram parar ali. O Marcos não quer mais voltar para lá. Então pergunta ao guia como as cavernas se formam. Tudo começa quando o solo absorve chuva ácida, que consiste em água e dióxido de carbono. O líquido penetra pelo solo e entra em contato com superfícies de rocha sólida. Quando a água toca o calcário ou a dolomita, os dissolve e ajuda a formar um espaço vazio, que vai aumentando a cada ano. A chuva continua a cair e se acumula nessa região aberta. Aí a água forma um fluxo ou um rio subterrâneo. Depois, a erosão das rochas sólidas começa. Após milhares de anos, há espaço suficiente para caber um humano. E este espaço acaba se tornando uma caverna. Quando a erosão se junta com estalactites e estalagmites, forma câmaras e pilares impressionantes. Por falar nisso, há uma diferença entre estalactites e estalagmites. As primeiras ficam penduradas no teto, enquanto as estalagmites surgem no chão. Leva cerca de um milhão de anos para desenvolver essas paisagens subterrâneas. Então, cada vez que você caminha por uma delas, entra em contato com o passado muito antigo do nosso planeta. Os polvos têm três corações. Dois deles bombeiam sangue para as brânquias enquanto o coração maior circula o sangue para o resto do corpo. Eles também têm nove cérebros. Há um grande central, mas também cada um de seus oito braços tem um mini cérebro próprio. E é por isso que eles podem agir de forma independente. Como cada braço tem seu próprio cérebro, o cérebro central envia apenas um sinal de nível superior para o braço. Coisas como vá para aquela fenda ali, pode haver um caranguejo escondido lá dentro. No caso dos humanos, o cérebro guiaria e controlaria cada movimento de nossas pernas e braços. E com um polvo, os braços agem quase independentemente a caminho da fenda. Ele também prova e sente com as ventosas. Como os seus braços são tão independentes, um polvo não sabe onde eles estão, a menos que os veja. O corpo humano tem uma habilidade chamada propriocepção. Graças a ela, sabemos onde está o nosso braço mesmo que ele esteja longe do alcance de nossos olhos. 1816 é conhecido como o ano em que o verão não chegou. Em abril de 1815, houve uma grande explosão no Monte Tambora, na Indonésia, enviando enormes nuvens de cinzas vulcânicas para a atmosfera. A maior parte do hemisfério norte foi coberta por um manto de poeira e sujeira que meio que se recusou a baixar. Em junho do ano seguinte, o inverno frio simplesmente não acabou. A geada danificou as colheitas e a neve e a chuva persistiram durante todo o verão. Na Islândia, você encontrará algumas das paisagens mais deslumbrantes do nosso planeta. Montanhas irregulares, fiorges, geyseres quentes, campos de gelo esculpidos na paisagem, deslumbrantes e intrigantes praias de areia preta, como a areia de Reines Fiarra. A maior parte da areia das praias geralmente é formada por rochas que se quebraram devido a mudanças climáticas e erosão ao longo de milhares ou até milhões de anos. E em Reines Fiarra, a areia é de uma impressionante cor preta devido à atividade vulcânica. A lava saiu de um vulcão em erupção, subiu à superfície, esfriou e depois endureceu no Oceano Atlântico, criando uma tonalidade preta fascinante. Essa praia é tão magicamente deslumbrante, mas também muito perigosa por causa de suas ondas rasteiras. É quando algumas ondas menores se juntam, formando uma única realmente grande. Esse fenômeno pode acontecer quando as correntes oceânicas forçam as ondas a se juntarem, ou, no caso de Reines Fiarra, quando essas ondas vêm de um penhasco subterrâneo no mar e obtêm um efeito de atração ainda mais forte. Considerando também as baixas temperaturas do oceano, o melhor é apenas tirar fotos a partir de um local seguro. Algumas árvores conversam entre si. Não como nós, claro, mas, por exemplo, as acássias, que crescem na savana africana, podem avisar umas às outras se algo perigoso está por vir. Quando alguns animais, como antílopes, devoram suas folhas, a árvore imediatamente começa a produzir mais tanino, que é tóxico para os animais. Elas também emitem um tipo especial de gás que viaja pelo ar e avisa outras árvores que também devem se proteger. Você está olhando as estrelas em uma noite fria, e então um flash de luz brilhante atravessa o céu noturno. Uma estrela cadente. Legal, não? Mas o que vemos não é realmente uma estrela, embora a chamemos assim. São meteoros, que são basicamente pequenos pedaços de poeira e rocha se movendo pelo espaço. Ao passarem pela nossa atmosfera, causam algo chamado atrito, quando uma coisa se esfrega na outra, e é por isso que brilham. Além disso, o atrito causa calor. Poeira e rochas ficam extremamente quentes enquanto voam pela atmosfera, e o calor as faz brilhar até o momento em que queimam e se transformam no que chamamos de estrela cadente. O pôr do sol nos desertos é extremamente bonito por causa das cores espetaculares que produz um pouco mais do que em outros lugares. A luz solar consiste em vários tons do espectro de cores. Quando o sol está alto no céu, essas cores se misturam e nossos olhos as veem como brancas. Mas à medida que o sol se põe, seus raios precisam passar por uma camada mais espessa da atmosfera antes de chegarem até nós. A atmosfera, então, espalha a luz com comprimentos de onda mais curtos, como azul e roxo, antes mesmo que possamos vê-los. É por isso que as luzes laranja e vermelha de comprimento de ondas mais longos se destacam. Em ambientes urbanos, a poluição do ar pode tornar as cores do pôr do sol mais opacas do que em lugares mais abertos. O ar puro dos desertos permite que as cores vivas vindas do sol brilhem no crepúsculo. Além disso, a umidade, vapor d'água e nuvens cheias de chuva pode diminuir a intensidade dos tons do crepúsculo. Como não há chuva, as nuvens são finas e permeáveis, então elas filtram e refletem a luz do sol em vez de bloqueá-la. O bambu cresce muito rápido. Na verdade, é a planta de crescimento mais rápido na terra, às vezes crescendo cerca de um metro em apenas um dia. Pode ser encontrado em florestas densas, onde pouca luz chega ao solo, o que significa que o bambu está sob forte pressão para alcançar a luz do sol o mais rápido possível. Há um caule subterrâneo que conecta os brotos de bambu à planta-mãe, de modo que o broto realmente não precisa de folhas próprias até atingir sua altura total. Além disso, o bambu cresce mais rápido do que outras plantas porque não perde tempo e energia em anéis crescentes que engrossam o caule. É apenas uma vara fina e oca que cresce para cima. Você notará que algumas das grandes árvores têm sistemas de raízes rasas, às vezes até 25 centímetros de profundidade no solo. As raízes geralmente precisam de acesso a oxigênio e água e podem encontrar tudo o que precisam em bolsões subterrâneos especiais chamados poros do solo. Quando uma árvore tem condições ideais de umidade e solo, pode enviar raízes mais profundas e obter o que precisa. Mas da maioria das vezes, as condições não são perfeitas devido a uma base rochosa, a pedras e o solo compacto que impedem fisicamente que as raízes cheguem a uma maior profundidade. Esses obstáculos também impedem que as raízes obtenham o oxigênio necessário. Então, quando a vida ficar difícil, a árvore escolherá uma opção mais fácil. Suas raízes ficarão próximas à superfície e se espalharão em diferentes direções. As condições de seca são outra razão pela qual as árvores podem ter sistemas de raízes rasas. Ao ficar mais perto da superfície, elas podem aproveitar ao máximo a coleta de chuva. As plantas ficam expostas à luz solar na maior parte do tempo, mas não sofrem queimaduras solares. Elas apareceram na Terra cerca de 700 milhões de anos, e uma das principais coisas de que precisavam para sobreviver era algo que as protegesse contra os raios ultravioleta vindos do Sol. As que estavam no mar tinham a água do mar como proteção. A radiação UV é a principal responsável pelas queimaduras solares, então as plantas terrestres desenvolveram uma proteína especial, UVR8. Esta proteína detecta os raios ultravioleta e envia sinais às células para proteger a planta dos danos e efeitos da radiação UV. Basicamente, é como se elas produzissem seu próprio protetor solar, mas isso não significa que estejam 100% protegidas. Você já ouviu falar que regar as plantas sob o Sol do meio-dia pode causar queimaduras solares? Alguns acham que gotículas de água podem agir como lentes minúsculas focando a luz do Sol na superfície da folha. Mas os raios difusos do Sol não são fortes o suficiente para causar uma queimadura na superfície de uma folha. Só que seu protetor solar natural não significa proteção total. Muita exposição à radiação ultravioleta danifica as células das folhas e da casca da maioria das plantas. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície solar. Você pode achar que seria fácil derreter todo o nosso planeta especialmente porque o núcleo está a apenas 2.900 quilômetros de distância da superfície. Se o Sol estivesse tão perto seríamos como batatinhas fritas. Mas estamos vivos porque o centro da Terra é cercado por um manto de rocha que é principalmente sólido. A crosta sobre a qual caminhamos flutua sobre esse manto e nos protege. Se o Sol estivesse próximo teríamos apenas espaço vazio para nos proteger. E você e eu não estaríamos conversando. além disso para derreter o planeta inteiro precisaria de muito mais energia do que o calor do núcleo. É isso.